Olá amigos, bem-vindos ao Mundo Animal Brasil. Medindo cerca de 1 metro e 25 e pesando em média 2 quilos, aqui vemos a Garça Moura. Ela também é conhecida por Garça Parda, Garça Morena, João Grande e Baguari. Aqui podemos ver o Cabeça Seca, também conhecida por Passarão, Jaburumoleque e Cabeça de Pedra. Ele se alimenta de peixes, rãs e insetos, habita manguezais, alagados e pantanais. Com 1 metro e 60 de altura, pesando até 8 quilos e com um bico de 30 centímetros, aqui vemos o Jaburu. Essa espécie é considerada a ave símbolo do Pantanal, onde há maior ave voadora. Vivendo em bandos e com a coloração da plumagem rosa, vemos aqui o Colereiro. Essa espécie habita a América do Sul, o Caribe e a costa sudeste dos Estados Unidos. Aqui vemos outra ave de grande porte, o Maguari, medindo até 1 metro e 40 de altura. Essa espécie é muito semelhante em aparência a a cegonha branca, mas maior. A Garça Branca Grande pode ser encontrada em todo o mundo, exceto na Antártida. Alimenta-se de peixes, mas come quase tudo que possa caber em seu bico. Também conhecida como Garça-Flauta do Sol, aqui vemos a Bela Maria Faceira. Ela é uma das primeiras espécies de aves a colonizar áreas recém-queimadas. E aí, gostou do vídeo? Então deixe seu like e inscreva-se no canal.